Fala meus rejeitadores, galera, mais um vídeo, e galera, hoje você assistiu mais um vídeo do Voicb, que é a pior animação de Nanatos Taisais, do Voicb, vamos lá, então a gente vai um play! Enfim, Meliodas, parece que nossa batalha finalmente irá acontecer, mas obviamente você não tem chance, pois você irá lutar contra mim, eu que sou o grande Escanor! O ser mais poderoso dessa existência, aquele que está acima de tudo e de todos. É o que você diz, Escanor, mas a verdade é que... Escanor! Aquele que não faz flexão, e sim que empurra a terra para baixo. Escanor! Aquele que já contou até o infinito, duas vezes. Escanor! Aquele que nunca chega atrasado, e sim que o tempo está equivocado. Escanor! Aquele que dorme de luz acesa, não por ter medo do escuro, e sim pelo escuro ter medo de mim. Tadinho dele. Pois bem, conheço bem sua fama, mas fique sabendo... Escanor! Espera um pouquinho que eu ainda não terminei. Escanor! Escanor! Aquele que foi mordido por uma cascavel, e depois de duas horas agonizando de dor, a cobra morreu. Escanor! Aquele que se você pesquisar por perfeição no dicionário, achará a foto dele. A minha foto. Escanor! Escanor! Aquele que nunca morrerá de ataque cardíaco. Meu coração não é tolo o bastante para me atacar. Já terminou? Escanor! Não para de falar. As palavras que fogem de medo de mim. Que saco. Se você é tão perfeito assim, então não conseguirá me vencer em uma competição de quem é o mais mal desenhado! Escanor pode ser tão mal desenhado quanto ele quiser. Muito mais que você. Contemple! Caraca, animação ruim! Caraca! Isso não é nada. Eu posso fazer melhor de olhos fechados. Nossa, que animação ruim cai. Eu nem preciso mexer minhas pálpebras para isso. Não subestime o seu capitão. Nossa, isso não. Isso... Eu tenho muito respeito por você. Mas o fato que você é inferior a mim é indiscutível. Nossa, isso é quanto é animação ruim. Isso é o máximo que você consegue fazer? Pois veja. Hum... Eu vou morrer aqui de tanta animação ruim. Mas suas técnicas não são nada comparadas às de Escanor. Deixe-me mostrar um pouco mais da feiura absoluta que posso exalar. Ou vou matar o Melodias. Chama isso de feiura. Vou te mostrar algo ridículo. Isso não é nada. Então olhe bem. Deslumbre o horrendo. A minha feiura é muito maior que a sua. É plano que não é. Growl out through the fallout, baby. Esperava mais de um pecado, capitão. Nossa, eu esperava mais do capitão. Essa briga tá feia. Tipo, literalmente, tá muito feia. Olha essa animação. Coisa horrível. Você não viu nada. Se acha que essa animação é tudo de ruim, deixe-me mostrar meu sangue. Que coisa horrorosa. Isso até parece outra coisa. Isso somado com um péssimo desenho. Não há como vencer. Eu até concordaria. Mas Escanor não concorda com seres abaixo dele. Ou seja, Escanor não concorda com ninguém. Vai! Então você concorda comigo que você foi superior a mim e venceu essa batalha? Discordo completamente. Que careta é grana, cara. Espera. Chupa. A sua sorte foi que as palavras fugiram de mim com medo mais uma vez. Porém, eu irei provar que você está errado. Mesmo estando certo. Isso não faz o menor sentido. Escanor não precisa fazer sentido. Escanor só faz. Léle. Tu é muito boçal. Vou te dar uma lição de humildade agora. Agora. A cara é velha. A do gato. A da Elisa. Caraca. Vejo que você está no seu limite, Escanor. Escanor não tem limites. Escanor é infinito. Oxi. Sumiu. Acho que sim, então. Oh, caramba. Como é que eu volto ao normal agora? Caraca, foi boa. Eu vou subir coisas mal desenhadas. E aí, Meliodas. Eu vou subir coisas mal desenhadas. Eu vou subir coisas mal desenhadas. Não encosta em mim. Olha, eu não tenho o que dizer. É aquele vídeo lá do Pai Smack que ele fala para o Naruto. Não encosta em mim, não. Tá todo mal desenhado. Olha, essa foi boa. Adorei demais, mano. Eu me decepcionei com aquelas texturas lá do... Falei, não. Aquelas animações lá do Scanner e do Meliodas. É muito engraçado. Dei a Merle, o Gal, tem a Isa. Acho que foi muito engraçado a reação deles. Mas espero que tenham gostado. Gostaram? Gostaram? Deixe seu like. Gostaram mais ainda? Inscreva-se no canal. Gostaram mais ainda? Se inscreve, por favor. Vamos chegar aos 500 inscritos, ok? Por favorzinho. Esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Gostaram? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Partilhe o vídeo, ok? Ative o sininho. Recebem todas as notificações. Fui. Tchau.